E olha, o Ministério da Agricultura identificou contaminação em oito produtos da cervejaria Bacher. Vamos então agora a São Paulo, saber os detalhes com o Dimas Soldi. Oi, Dimas. Oi, Renata. Olha, além das marcas Belo Horizontino e Capixaba, foram identificados contaminantes nas marcas Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Bacher Pilsen, Brau e Bacher D2. Até agora, foram constatados 21 lotes contaminados por monoetilenoglicol e dietilenoglicol. As substâncias são usadas pela indústria para o resfriamento de produtos, mas não deveriam estar presentes no conteúdo. Quatro pessoas morreram em Minas Gerais. No total, são 18 casos notificados até agora e quatro confirmados, com a presença da substância tóxica. Os sintomas são insuficiência renal e alteração neurológica. Todos os produtos da cervejaria Bacher continuam sendo retirados do mercado. E segundo o Ministério da Agricultura, a empresa segue fechada até que tenha condições seguras de operação. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo aqui, direto de São Paulo.